Você já imaginou como seria se você pudesse ver os anúncios da sua concorrência? Pois é, hoje você pode. Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. E se você é uma empresa e está buscando vender mais com a internet, a V4 muito provavelmente pode te ajudar. Acesse o nosso site v4company.com, onde você vai poder entender mais sobre o nosso processo, fazer a sua aplicação e aí a gente vai entrar em contato com você, entender um pouco mais da sua empresa e ver se a gente realmente pode te ajudar a vender mais. Agora, se você quer ser um profissional e atuar com marketing digital assim como a V4, você também pode fazer isso por meio da formação V4, onde você vai entender todo o método e começar a aplicar ele para seus clientes. E se você gostaria de empreender ao lado da V4, você também pode fazer isso por meio da franquia da V4, onde você vai, primeiramente, entender todo o método, como a gente aplica ele e logo após você vai aplicá-lo a empresas ao nosso lado, utilizando a nossa marca e com todo o nosso suporte. Então, se alguma dessas opções fazem sentido para você, clica numa delas aqui embaixo e vamos conversar um pouco mais. Para você ver os anúncios da sua concorrência, na verdade esse vídeo vai ser super simples, né? Mas eu quero dar algumas ideias que talvez as pessoas não estejam comentando, né? Mas também, obviamente, mostrar como você faz para ver esses anúncios, tá? Então, aqui eu peguei três páginas totalmente distintas. Então, a página da Kabum, que é um e-commerce de eletrônicos, a página da Nike, que é a Nike, né? E a página da V4. Então, a gente está aqui na página, né? Tem as postagens normais e tudo mais. E a maneira que você faz para ver esses anúncios da concorrência, no caso, basicamente, dentro de todas as páginas, você vai ter esse botão aqui, ó. Informações e anúncios, ó. Então, com esse botão, você consegue vir aqui, clicar nele, e aí vai dizer, ó. Anúncios ativos de V4 Company. Facebook está mostrando a você anúncios que essa página está vinculando no momento para dar mais transparência à publicidade. As ofertas e preços podem não se aplicar a você. Por que as ofertas e preços podem não se aplicar a você? Porque é o seguinte, lembrando que esses são todos os anúncios que estão aparecendo, que a gente está fazendo. Então, esses são os anúncios, inclusive, os de remarketing, né? Que podem não estar aparecendo, que pode não se aplicar a mim, no caso, ao usuário, por ele não estar no remarketing, por exemplo. Mas aí você consegue ver aqui, ó, vários anúncios, ó. Aqui, anúncios do Denner, anúncios do vídeo que a gente está usando, o Gustavo, o Denner de novo. Então, são vários anúncios, todos vão estar aqui, certo? Todos os que estão com essa página linkada. A mesma coisa aqui para Cabo, ó. Informações e anúncios. Anúncios ativos. Lembrando que você pode escolher a localização. Se ele tem algum outro país veiculando, também vai aparecer aqui. Então, vamos ver. Estados Unidos, Cabo tem anúncios dos Estados Unidos. Tem anúncios dos Estados Unidos, né? Brasil. Voltamos para o Brasil. Está aqui. Anúncios da webcam, né? Até tem um anúncio perdido ali. Provavelmente, isso aqui é um anúncio de remarketing dinâmico. Aqui já é um vídeo, né? Vídeozinho e tal. Então, vários anúncios aqui funcionando e aparecendo para a gente. A mesma coisa na Nike. Então, a gente tem anúncios nos Estados Unidos. Né? Vários anúncios e tal. A gente sabe que a Nike, né? Anúncios, ela vai saber fazer. Bem bonito também. E curiosidade aqui, ó. Se você vê no Brasil, não aparece nenhum. Com essa página, pelo menos, eles não estão utilizando anúncios. Certo? Então, basicamente é isso, né? E a graça é você não copiar os seus concorrentes. A ideia é nunca copiar os concorrentes. Porque o que acontece? A ideia é que você venha aqui agora. E digamos que você tem um e-commerce de eletrônicos. Tu vai olhar para cá. Boom. Vai ver o que eles estão fazendo. Por exemplo, esse anúncio vai para essa página aqui, que é a página de ofertas dele. Deles de sempre. E aí, tu vai poder ter como referência. Entendeu? Então, eu estou aqui. Cientista do marketing. Ó, um anúncio bonito. Vamos ver. Vou cair na página. Cientista do marketing. Então, a ideia é justamente essa, tá? Que você consiga fazer exatamente isso. Dá uma olhada nos anúncios da sua concorrência, nos anúncios lá das empresas ou parceiros aí, que são o seu benchmarking. E aí, você vai estar buscando isso. Isso aqui, ó, é um anúncio bem estranho, né? Mas, ele é estranho por quê? Porque ele funcionou, gente. Então, a gente, às vezes, recebe comentários, né? De pessoas falando que, ah, o anúncio tem que ser bonito e tal. Tudo bem? A gente faz os anúncios mais trabalhados, mais bonitos, né? Com um design mais trabalhado. Mas, a gente também testa anúncios mais simples, com imagens simples. Até o próprio logo da V4, que em certos formatos não fica muito legal, né? Links e tudo mais. Bem simples. E a gente vai deixando a Superforma. Então, pode ter certeza que os anúncios que estão ativos aqui são anúncios que foram vencedores nessas campanhas que eles estão alocados, certo? Então, basicamente, sobre o que a gente queria apresentar nesse vídeo, é isso. Realmente, é um vídeo mais simples, mas é um vídeo igualmente importante que você tenha ciência, certo? E se você gostou desse vídeo, aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo e comenta pra nós o que você achou. E se você conheceu a V4 agora, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.